Acho engraçado que o ser humano reclama de barriga cheia, né? Vocês aí embaixo, gente, olha aqui, ó, a outra dizendo que tá batendo o desespero dela. Não tem nada com isso, cara. Tá batendo o desespero, abre a geladeira e vai pra comida. Se entope de comida, até explodir, você come essa merda dessa comida. Sai do desespero, entendeu? Come alguma coisa. A outra aqui reclama de ansiedade. Também não tem nada com isso. Bater uma ansiedade, bater um vazio, vocês fazem o quê? Sexo. Faz sexo. Isso resolve, entendeu? Ajuda. Pelo menos ajuda. Depois volta. A outra aqui, ó, falando que tá dando tristeza nela. Pô, tá dando tristeza, bebe um goró, gente. Toma uma cachaça, um negócio assim. Eu que não posso fazer nada. Eu aqui em cima, se bater alguma coisa, me bater um desespero aqui, agora eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieta aqui, entendeu? Nem me matar eu posso, porque eu já morri. Se eu tô com uma raiva desse cachorro que tem aqui do lado, que eu tô querendo ver minha novela, ele não para de latir. Eu tô quase tacando uma pedra em cima dele, entendeu? É que não pode tacar pedra que vem essas ONGs de cachorro atrás da gente, entendeu? Na verdade, eu não tacaria pedra nele, não. É que eu tô nervosa que tá no final da minha novela, que a mulher vai dar uma, vai dar na cara da outra, entendeu? Eu tô querendo ver aquilo, entendeu? E esse cachorro não para de latir. Devia proibir ter cachorro em prédio. Eu nunca vi disso, botar cachorro dentro de prédio. Aí o cachorro late, 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 a gente perde. Parece que esse cachorro é adestrado pra me irritar. Porque toda hora que a mulher vai falar um negócio importante na novela, essa merda, esse cachorro late. E não é cachorro, cachorro não. É o coxpênio, é qualquer coisa, entendeu? É igual uma porra, um yorkshire, entendeu? Que fica latindo sem parar. Porque os yorkshire latem muito mais que os outros maiores. Os maiores são mais quietos. Os yorkshire latem o dia inteiro. Os yorkshire e os coxpênio. Entendeu? Devia parar, não pode. Devia ser proibido ter coxpênio dentro de prédio. Entendeu? Proibido. Devia ser proibido ter cachorro. Coxpênio, proibidíssimo. Entendeu? Tem horror de coxpênio. Porra. Queria não ver minha novela, ó. Vai começar. Eu tava pensando aqui que eu sou contra isso aí que vocês estão falando. Sabe por quê? Porque eu acho que existe sim uma coisa, uma mudança no rosto. Existe. É sutil, mas existe. Porque o ser humano é assim. A gente sente uma coisa aí dentro, a gente bota pra fora a emoção. Não tem isso. Por exemplo, se a mulher vira pra mim e fala assim, eu não sei se eu quero ficar com você. Estou indo embora. Eu vou virar pra ela e vou fazer a cara... Entendeu? Tem uma cara. É sutil, mas tem. Agora, se a mulher, por exemplo, ela já parte pra uma coisa mais uma grosseirinha maior. Ela fala, eu não quero você. Eu quero que se dane. Vou me embora daqui e você não tem nada com isso. Eu já parto pra uma cara mais agressiva, porque eu já faço uma cara assim, ó. Entendeu? Tem uma sutileza. Então, agora, se a mulher falar pra mim assim, olha, você quer saber de uma coisa? Eu nunca gostei de você. Você é um otário. Aí ela fala isso. Aí a minha cara... Aí eu fico em potência. Aí eu viro e faço assim, ó. Mas tem. É uma sutileza que, às vezes, o ser humano não saca. Mas tem. Existe um semblante, um negócio ali que... Ó. Que muda. Eu pensei com o cara na internet agora. Ele perguntou pra mim se eu era gostosa. Eu falei que sim. Ele perguntou como é que eu era. Eu falei, olha, eu sou branca, pele alva, né? Eu tenho cabelos pretos, né? Eu falei que eu tinha uns olhos verdes, que eu tinha ascendência italiana, né? E... Enfim. Falei coisas que eu fui sincera com ele. Aí eu cheguei agora na rua pra encontrar com ele e ele mandou eu voltar. Falou que eu não era gostosa. Eu falei, prova. Tem que provar, meu amor. Pra falar que você não é gostosa. Como é que pode? Pra mim, falei pra ele, você tá agindo que nem uma criança que olha pra um prato cheio de salada e não come. Fala que não quer. Porque gostosa tem a ver, meu amor, com paladar. Tem a ver com tato. Não tem a ver com a coisa visual. Eu, hein? Que coisa louca. Antigamente não era assim não, sabia? Antigamente, se um homem não gostasse da mulher, se a mulher fosse descarada pra ele e ele renegasse, ele era rechaçado pela sociedade. Hoje em dia, eles falam na lata. Eles viram e falam que não querem. É mole, eu voltei pra cá sozinha, desiludida. Muito doido. Ai, Cirilo, deixa eu te falar uma coisa. Para de ficar perguntando o que é que eu sinto por você. Isso me irrita. Pô, mas eu gosto tanto de você. Eu sinto várias paradas. Sei lá, às vezes eu acho até que eu te amo. Ai, garoto, para de falar isso. Te amo. Te amo, estraga tudo. Eu, hein? Coisa chata. A carinha deles, idiota. De ursinho. Que horror dessa carinha de ursinho sua? Porra, faz uma cara de homem. Coisa chata. Sabe o que eu sinto por você quando você faz essa cara? O quê? O quê? Animado. Ódio. É isso que eu sinto. Sabe o que eu sinto por você? Vamos falar aqui? Não vou falar nem o que eu sinto por você. Eu vou dizer o que eu não sinto por você, que aí é mais fácil, né? Amor, esquece. Né? Possível, com certeza. Outra coisa é a seguinte. Carinho, simpatia. Essas palavrinhas assim, fofinhas. Sinto nada disso por você, menino. Eu tava até pensando no negócio aqui, Cirilo. Tô achando melhor se eu terminar. Como assim terminar? Não tem como assim. Terminar. Você começou a perguntar e me vê um negócio que agora tu acha que a gente acabou. Não tem mais nada. Calma, calma aí. Você não sente nem atração por mim? Atração é a cor do corpo, tá? Você tá perguntando sentimento. Sentimento é coisa da alma, tá? E com certeza a alma eu não sinto nada por você. Eu acho melhor até a gente terminar. Como assim terminar? Você vai terminar comigo? É, vou terminar com você. Tô achando melhor de terminar. Tá terminado então? Quer aproveitar que tá na boate aqui? A gente já fica solto aqui. Então tá. Se você quer terminar, então tchau. Tchau. Então é isso. Terminamos. Ai, ficar livre. Esse menino ele é fofinho, mas ele... Me dá até um negocinho de culpa às vezes, mas ele é... Sabe? Não sei. Não é a pessoa. É muito fofinho. Coisa chata. Tô afim de ficar solta na boate. Tô afim de... É... Ficar com ninguém, não. Colar com ninguém, não. Tô vivendo a melhor fase da minha vida, velho. Que é a fase solta. A fase livre, entendeu? Tô na boate, tranquilo. Sem meus amigos em volta. Com a barra de otário, entendeu? Tô super tranquilo. Tô na fase, aí, minha mãe. Briguei com minha mãe, Briguei com meu pai, briguei com a porra toda, entendeu? Foda-se. Entendeu? É isso que eu vou fazer agora. Eu ficar aqui na minha, na boate. Eu tô precisando de nada na minha vida. Tô na fase... Sabe o que eu tô precisando agora, meu irmão? Falando? Se eu tiver que falar o que eu tô precisando na parada mesmo. Tô precisando do quê? A música, DJ, cerveja na mão. Entendeu? Uma boate, um DJ, uma cerveja na mão. Eu tô tranquilo. É isso que eu tô na fase mais tranquila. Beleza? Tinho. 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 Oi. Fala. Eu tô na melhor fase da minha vida, cara. Show mamãe aí. Show mam- Oi, mamão. Vem varrer meu pé, não, hein, viado. Tô na melhor fase da minha vida, hein. Pode, não. Show mamãe aí, cara. Show mamãe. Queria que a mamãe me desse um abraço aqui, me buscar aqui. Manda ela vir me buscar aqui, na boate. Na barra. Na barra. Na barra. Tá bom. Na barra. Eu tô calmo. Tudo bem? O programa de hoje tá maravilhoso pra você, amiga mãe, amiga telespectadora. Você, vovó, titia, vovô, todo mundo. Papagaio, até todo mundo pra cá pra assistir esse programa. Mas o programa de hoje, na verdade, é específico. É pra você, que todo dia acorda e pensa assim, Ai, que vida chata, tô meio depressão, tô meio triste. Quando é que isso vai mudar? Sabe quanto que isso vai mudar? Eu vim aqui dizer pra você, nunca. Não vai mudar, só porque a vida tá uma merda. E aí o que acontece é isso. Aí a dica que eu dou pra você é o seguinte, compra. Compra, comprar é o melhor remédio. Então você se conecta aqui com a gente, tá? Você liga pro programa, a gente tá vendendo. E tudo isso aqui, vem pra cá, compra. A gente usa cartão de crédito, cheque. Pode usar o que você quiser. Sabe por quê? Porque quem tinha depressão era sua avó, que antigamente não tinha cartão de crédito, não tinha cheque especial, não tinha nada disso. Hoje em dia, a mulher moderna, a mulher atual, a dona de casa de hoje, a gente não fica mais em depressão, não. Ela compra, compra tudo. Só depois que vier a fatura, que aí ela entra em depressão de novo. Então o processo é todo esse, o ciclo é esse. A gente compra, 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 sai da depressão. Aí vem a fatura, volta pra depressão. Aí a gente espera um pouquinho, dá um jeito de pagar, faz empréstimo, liga pro amigo. Enfim, a gente dá aquele jeito maravilhoso, aquele jeito nosso gostoso brasileiro de ser. E aí a gente, quando sai do encalaca, a gente volta a comprar tudo de novo, tá? Você que ligar agora vai levar esse liquidificador aqui, maravilhoso. Aí depois, gente, que o cartão de crédito chega, a fatura chega, você olha pra isso aqui, você fala, mas valeu a pena? Não vale nem a pena entrar nessa depressão. Cozinhar alguma coisa, botar alguma coisa aqui, e já já você sai da depressão de novo, tá bom? Então a dica que a gente dá é essa. Compra, compra doidado. Mesmo você não tendo dinheiro no banco, não liga pra isso não. Cola com a gente aqui, compra mesmo. Compra tudo. Compra isso aqui, compra isso aqui, compra isso aqui, aqui, ó. Tudo, ó. Comida, ó. Tudo, tudo. Compra tudo. Comprar, comprar, é maravilhoso. Tá? A dica que eu dou é essa, tá bom? Eu tenho medo, eu sou encagaçado. Eu sou completamente encagaçado, sabe? Eu tenho a você perguntar assim, você tem medo? Eu vou falar que não, mas o medo tá lá dentro. E quando você fala medo, na mesma hora vem ele, porque o medo fica ali, ó, de baixo quietinho, entendeu? É só você atiçar que ele vem. Se você falar assim, amor, a palavra amor, você não vai sentir amor do nada, sabe o que você falou a palavra amor? Você não vai sentir, entendeu? Então, se você falar, por exemplo, pai, você não vai vir, não vai vir uma paz do nada pra você, entendeu? Só o que você falou pra lá. Agora, o medo já vem, entendeu? O medo, você fala a palavra medo, na mesma hora vem. E eu sou encagaçado, eu tenho medo, por exemplo. Na hora de ir na cozinha, por exemplo, de noite, eu não vou. Se eu sentir uma sede, eu não vou pegar. Por quê? Porque eu tenho medo de encontrar um fantasma na cozinha, um espírito qualquer, entendeu? Aí eu não vou, encagaçado eu fico no quarto, entendeu? Aí eu começo a criar metas. Achar que aquilo ali é pra eu não ir na cozinha, que é um espírito superior que tá fazendo aquilo com a minha cabeça, entendeu? Aí eu começo a botar metas. Eu falo, então eu vou lá e vou pegar essa água, porque se eu não for, os inferiores vão querer que eu engaje aqui, entendeu? Mas eu vou, entendeu? Eu acabo indo na cozinha. Eu chego uma hora que eu... Eu enfrento esse cagaço e vou. Aí eu chego na cozinha, pego a água e volto pro quarto correndo, entendeu? É isso que eu faço. Mas ficar encagaçado eu fico. Eu fico todo encagaçado. Eu fico encalacado dentro do cagaço, entendeu? Tem hora que eu não saio do quarto, não saio, fico no quarto. Por exemplo, esse grilo agora. Já tô achando que é comigo, entendeu? É algum espírito inferior que botou esse grilo pra grilar, entendeu? Eu já tô grilada aqui. Bem-vindos a mais um programa aqui, o Núcleo de Apoio à Vida. Boa tarde. Nessa tarde deliciosa, a gente vai chegar mais uma pessoa aqui ligando pra gente. Ó, vamos tocar, esperar o telefone tocar. Ih, ó, tocou. Quem é? Oi, meu nome é Marcela. Marcela, você é da onde? Eu sou aqui do Rio de Janeiro mesmo. E aí, Marcela, o que você manda? Eu tô querendo me matar. Quer se matar nada. Se quisesse se matar, já tinha se matado. Você mora em qual andar? Eu moro no quinto. O quinto andar dá pra se matar, meu amor. É só você ter se tacado, né? Todo mundo que quer se matar, se mata, tá? Todo mundo tem uma faca em casa, todo mundo tem uma corpão antiaguda, tem um veneno de rato, uma coisa pra tomar, pra se encalacrar, pra se matar. Quinto andar, se você quiser se matar mesmo, você já tinha se dado na jogada desse andar, não é verdade? Você não quer se matar nada, você é tosica mesmo. Você quer só reclamar, quer ficar falando que quer se matar. Fica igual uma varejeira em volta dos outros fazendo drama. É isso que você quer. Corre atrás do seu futuro, não se mata não. A vida tá ótima, tá bom? Deixa de fazer drama. Então vai ser atriz, atriz dramática, tá? Tão precisando aí, só tem comediante. Tchau, tchau, de nada. Vamos esperar mais um aqui, tá vendo mais um? Ó, tô com o telefone. Quem é? É Jorge. Oi, Jorge, o que você quer? É que o namorado não quer mais saber nada de mim, não. Seu namorado não quer saber nada de você, você se arruma outro viado. Vamos atrás de outro viado. Rio de Janeiro tá assim, o viado, tá? Ele é aquela farm de amoeira, então você encontra um monte. Corre atrás, que gay tem muito, tá em tudo que até parte, tá? O gay tá espalhado, tá dominado, tá tudo dominado, tá tudo perdido. Mas ele é único pra mim. Mas aí você é psicopata, então, tá, meu amor? Você já tá partindo pra uma psicopatia mesmo. Vai pra rua, tá? Bota uma calça coladinha, já sugere logo que você é gay, que você é afeminado, e corre atrás de uma outra pessoa e que rapidinho você arruma. Eu tô meio gordinho. Mas gordo também arruma, tá? Porque os gays, eles têm a ala, que é a ala dos ursos. Aí você fala que você é urso, o gay que gosta de urso vai atrás de você, tá bom? Tá bom, obrigado. Não fica em casa sem dar, não, tá? Ah, vai pra rua que você consegue rapidinho aí liberar aí o seu, o Forex, tá? Tá bom, obrigado. Nada. O programa de hoje, ó, tá delicioso. Oi? Quem é que fala? Oi, é da padaria? Padaria, pois não. É, então, é, queria encomendar uns pães aqui pra mais tarde. Não, aqui não é pão não, tá, meu amor? Aqui não é pão não. Tá ligando pro lugar errado, tá? Ah, palhaço. Era outra ligação do Jajá, o programa hoje, calma. Oi? Olá. Olá, o que é? O que tá com problema de voz? Foi que é o hemofono? O que é isso, gente? Ih, casal maravilhoso aí, ó, pintonária. Bate nela, que ela gosta. Tem cara de que ela gosta. Olha lá. Vocês estão transando ou estão batendo, gente? Ih, que maravilha. Em brasileiro é uma raça, é uma raça gostosa, divertida, né? Ele se bate, se come, maravilha.